Eu quero ter a sensação das cordilitas desatando sobre as flores inocentes e rasteiras Eu quero ver a procissão dos suicidas caminhando para a morte pelo reino de nossas vidas Eu quero crer na solução das religiões obrigando nossos moços ao poder dos nossos velhos Eu quero ler no coração dos comandantes Condemando seus soldados pela algia dos farsantes Eu quero ter a sensação das cordilitas desatando sobre as flores inocentes e rasteiras Eu quero ser da legião dos grandes mitos transformando a juventude no exército de aflitos Eu quero ter a sensação de todos mortos E no sábado algum Deus sacrificado por cada morte Eu quero ler na sagração dos estandartes dos estandartes uma frase escrita a fogo pelo apoio de Deus de Deus Martim Desabando sobre as flores Caminhando para a morte Obrigado pelos nossos maus Condenando seus soldados Transformando a juventude A um Deus sacrificado Eu quero ter a sensação das cordelinhas São que... Obrigado! Obrigado!